Música Gostou Ninguém pode me segurar Hoje Tu não está mamando Algo está errado, não eu estou, as vezes eu mamo Mamo, mamo Acabei de começar Que Hiro me recomenda? Nep, esse tipo de jogo você tem que meio que aprender a jogar Com tudo e contra tudo, você vai ser obrigado A liberar todas as classes Irmão, então assim Libera todas as classes Faz tudo que o jogo precisa que seja feito Básico, de forma básica Daí depois disso Eu não vou dar na cara dele não Porque ele vai machucar, eu quero que ele derreie o por É, tipo E daí depois disso você vai esperar um meta Se estabilizar e daí sim vai fazer um deck Budget ou um deck muito barato Pra ser o seu starter e te ajudar a farmar Esse é o Normalmente o mais correto Próximo turno eu posso fazer ela Ela gosta de vir na mão sempre Não adianta Bom, vamos duplicar E cera Vassourinha Nossa Mato 200% Eu não quero queimar carta Então eu vou até meter essa Essa vassourinha aqui Resumo desse jogo Perdi Não, pera Ganhei Não, mas eu tava perto de ganhar Ao mesmo tempo perto de perder em vários momentos Bom, gente Meu bom Tenho 11 horas de aula amanhã Já tinha que estar dormindo Irmão Eu tô aí todo dia Vai descansar, irmão Senão você vai flopar na tua aula Não tô falando por mal não Eu gosto de ter a presença do senhor aqui comigo Mas Neste caso Vejo com Melhor olhos Você se cuidar, né, irmão Estudar direitinho Fica à vontade Eu tô sempre aí, irmão Obrigado por estar aqui com a gente De coração Mas vai descansar Imagina Vai Por minha causa Você vai bugar aí na aula Danilo Seu Debbie, meu lindo Ah, então o senhor gosta de Dabarov E um R-R-R-V-V Entendi Já deixo, então Entendi Tô pensando que esses éferos vai ficar meio obsoleto, velho Porque na volta eu quero cair com o Sera Depois de Sera Daí até ele funcionar Mas o que que esse caralho vai me dar pra 4 mana, velho? Eu vejo Nossa, ele dá tiro numa circunstância dessa? Interessante Bom, vamos ganhar já, então Um neutro Que, tipo, em várias situações se encaixa bem Opa Cotelaria nesse momento seco aqui Não sendo um ETC a longo prazo Estamos cegados Vamos lá Duas das cartas de Highland a gente usou Não vamos ter muito valor de uma Lextrasa se comprar, mas Compensação à força de mesa que a gente vai criando com duas dela É absurdo, velho E se eu quiser ainda ser mais defen... Ah, é bombe Nossa, mas então eu usei no momento mais propício possível Bom, nesse caso foi, ó Ter feito esses éferos valeu 18 milhões de vezes a pena Vamos lá Vai ter dragão até amanhã Próximo turno, provavelmente eu vou tentar, acho que fazer Tyrion pra ganhar um pouco de tempo Tyrion Hero Power Ou vou vir com aqui Acho que são as melhores linhas pra gente entrar com a linha defensiva Tá, vai tá um de morrer Tem um no cabeça e a doze, nem fudendo Próximo a gente vai usar esse daqui só por... Vamos lá Portal tem pra caralho lá agora Ele poderia dar o Katum, né Nossa Senhora Tá Coloque sua fé na luz Vamos lá Posicionamento bom NA portais Não, mas porra tem... Ela coloca nove? Quantos portais que esse era coloca? Não, sete, nove? Agora eu esqueci Acho que é nove, né Dezoito, tinha dezoito portais Agora tem dezesseis ainda Tem portal pra vir pra tudo que eu tenho jeito Bom, ruim Tem tempo Sete? Ah, então é quatorze, gente Então tem doze portais ainda Ela custa nove e os portais são sete Olha aí, ó Suavidade Suavidade, família Tá vendo isso aqui, ó? Suavidade Tranquilidade Duas de serinha O cara pensou, putz Até eu... Até eu conseguir Até eu conseguir Caralho, eu tô bugado Até eu conseguir colocar X-bombas Eu morro, velho E matar ele O que você recomenda pra alguém Que parou de jogar há dois anos E teria que farmar tudo de novo Meio que você não farma tudo de novo E você volta com bastante recurso Ou CJ CJ Não sei como você prefere que chama Mas assim Sendo muito sincero No geral O que tu tem que ter em mente É assim Você ficou dois anos sem jogar E tal Mas você Por voltar Você vai ganhar um deck da Blizzard Quando atingir o que ela solicita Como mínimo ali Tirando isso Você vai voltar Num dos melhores momentos Que vai ser agora A rotação anual Barra Criação do Do Core 7 É só daí você aproveitar E fazer o que é certo Dentro do HS Do lançamento de uma expansão Até a próxima Você não gasta gold Você não gasta pó Nada Você vai tipo assim Começou Vou fazer um deckzinho ali Pá, show E é isso Você vai usar esse primeiro deck Para farmar Farmar quatro meses Guardando recursos Para quando chegar a nova expansão Você poder comprar o máximo dela Gerar um deck a mais Se possível Fazer a mesma coisa Jogando com o que você tem Em um ano Você está autossustentável Não tem uma preocupação Não precisa gastar nada Dá um pouco de trabalho Mais no começo Mas é tranquilo Vou dar uma gosminha aqui Então assim Sendo bem sincero Fez esse esqueminha Eu mesmo estou com agora Dezoito mil de gold já Então Tem só Coisa pouca Nada Só cento e oitenta pacotes Sem gastar um centavo no jogo Só jogar o jogo Só não Aqui é famoso Só não fazer cagada Só não fazer caquinha Que resolve Ok Conseguimos uma boa troca Graças a isso O bom é que dá Para ter objetivos Enquanto junta Seja lenda Exato Mas seria isso CJ Cabeceou o muro Achei que ele ia fazer o E deu o taunt Ai Jesus Bom Só dou Ah Rush Não é taunt Era menos pior Vamos ver o que a gente descobre tanto Vamos lá Preferia cabecear do que usar aqui Porque aqui pode ter valor na volta Dei essa rampadinha Para dar uma agilizada no rolê Eu não tenho muita coisa para jogar Só Mas se a gente pegar custo oito na volta Já dá Dá para fazer isso Se pegar na volta Dextraza Cadê meu parabéns Night O que é teu aniversário? Não, estou perguntando na moral Não sei Eu não acompanho essas coisas Eu não acompanho essas coisas É teu aniversário mesmo Ou você está de meme 11 do 3 122 anos Justo Botã Parabéns meu lindo Todo sucesso Felicidade para você E para tua família Que você tenha muitos anos de vida Para que você possa aproveitar Sua família Ver sua filha começando a namorar E ficando maluco É nóis Sabe que eu te amo né irmão Obrigado de coração Por todo o apoio Por todo o carinho E toda a felicidade Que Deus abençoe você e sua família Tá meu gostoso Tudo nosso I hate this town It's so much the more No more friends I don't give a the fuck Tá vamos lá Isso aqui primeiro de tudo Hero power Nesta menina Pancadinha na face Temos um caminho interessante Para a volta Ui queimou outra Que gostoso Na volta Eu tô com sete Para oito cartas Joga aqui Joga aqui Vai dar certinho né Não vai ter seis Daí né Então é Tô pensando O que que eu quero que duplique O que que Acho que tudo bem Eu ficar sem uma patada Aqui né Para duplicar E ser cinco Exatas Aqui Tipo eu perco uma patada Para me dar o luxo De ter dois desse Dois desse Dois desse Dois desse Então tipo Eu pego dois enxaraj E basicamente Potencializo tudo a mais Agora eu só tenho Que conseguir ativar eles Esses daqui Boa Bom Por enquanto Ainda não tenho Muita coisa Ganhamos um tempinho De jogo aqui Nada muito absurdo Mas É um bom valor Ou não estaria matando Na volta Então provavelmente Aqui vai acontecer Só os Big one Que ainda estão Meio XM Micael Obrigado pelo follow Mano Seja muito bem venido Eu vou pegar Xera Lextraza Custo oito Para poder ativar Esses dois Aqui E liberar A vinda deles Bom Mas na volta Eu faço tipo Um desse Tento fazer alguma outra coisa Que a gente Topdk Dependendo E faz um desse Que vai ativar Os outros dois E daí deixar Esse outro Para trazer os dois Mais os daqui Meu posicionamento ruim Não tá É Nesse caso Tá Ele usa ETC O brother usa ETC Tá usando Inner Rage Eu acho Assim Pode ser que ele não tenha ETC Mas eu acho que ele tem Ele tá usando essa arma Inner Rage Tipo Pode ser só Normal Bom Não sei Pode ser muita coisa Teoricamente é maior Em porquisa de porcentagem É igual Pode ser Porque Essa vai ser boa Vim pelas aulas De defesa Pessoal É, Mico Boas aulas, né? Você gostou das aulas Da queridinha? Mas ela é muito boa O foda é que se ele for ETC Vai apertar Mas bom Eu tô com 50 de vida Né, velho Tenho 4 taunt Posicionamento Ficou incrível E eu tenho outro Charge Na volta Você viu o novo Alba de Sabana Night Da Date Remember Nem vi que tinha Cara, eu tô muito por fora Não sabia que tinha Um álbum novo não Depois eu vou ouvir Ok Ó Limpo, hein? E o ETC chorando sangue Agora, clã Clã Se ele usa vassoura Tem ETC Então nesse caso Sim, ele é ETC Garantido Assim 100% Pra quem não entendeu Eu fiz isso pra abrir espaço Na mão Pra receber mais card Eu não sei quem mais cedo Perguntou se Charaj Não era pior na lista Outro exemplo Do que Charaj É muito bom O pessoal fica Às vezes meio focado Em querer ter palhaço Pra ele ter valor E nem sempre é o necessário 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 Tchau.